Fala aí galera, mais um vídeo sobre o Tera, isso aqui vai se explicar para vocês como vocês fazem o download, logam no game e ativam aí as suas skills que tem aí, bom começando aqui pelo site, vocês vão fazer o link que está na descrição viu gente, baixem somente aí o cliente de jogo pronto, que é o melhor aí as opções que tem, a primeira opção que está mostrando para vocês aqui vai ser por esse link aqui ó, vocês vão estar fazendo o download aí por ele, ele é pequeno download direto que tem, se vocês virem aqui no site, vocês vão adicionar para cá e vocês baixam aí somente aí o cliente completo, que é a primeira de 26 ligas que tem atualmente no game, baixem isso aí gente, ele vai aparecer para vocês aí como download aí no PC de vocês né, aí o que vocês vão fazer depois se vocês fizerem isso aí, tem várias outras opções que tem ali, eu vou estar mostrando também aqui para vocês, assim como aí as outras opções que incluem no caso, seria aí o torrente, seria aí o torrente e também o google drive e também o mega gente, vou mostrar aqui para vocês agora se for o torrente, vai ser esse arquivo aqui, vocês vão estar clicando e baixando aí nisso aqui e vocês vão estar descarregando aí o arquivo nessa área de trabalho de vocês, lembrando é claro que o torrente tem que ter o aplicativo certo para estar utilizando ele viu gente, não esqueçam disso, outra opção vai ser pelo google drive, mas realmente ele está sempre ocupado, então tem que baixar no game em si, então é um pouquinho chatinho estar baixando por ele, mas façam aí pelo torrente, então né, e pelo link direto do site mesmo, que é a melhor opção para vocês que forem aí tentar fazer download o game né, outra opção também, outra opção também, vai ser aí pelo mega no caso, pelo mega galera, o seguinte, pelo mega se eu não me engano, tem aí limite de download viu, então, recomendo vocês fazerem aí, somente quem tem aí bastante gigas, por exemplo, fazer download por dias, mas o mega em si, que eu não recomendo vocês estarem baixando por lá, porque demora bastante, você não tiver aí, esse limite diário que tem né, no caso, então façam por aquelas opções que tem, ou torrente, ou pelo arquivo aí normal, que vai ser o arquivo que eu mostrei para vocês aí de fundo, vai ser o download aí diretamente pelo site deles mesmo, essas aí vai ser as opções de download que tem no game, para eu estar ajudando vocês aí com esse guia aí, mostrando aí algumas coisas que tem, e sobre aí pessoal, sobre as classes que tem, aqui no site tem o roadmap aí que eles mostraram, é só lançamento, depois vai vir aí a Reaper, o outro vai ser o Gunner, e o outro vai ser a transação de conteúdos que tem, a Reaper não está disponível ainda, que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, mas ele vai vir aí depois, depois temos aí a Gana, e por último aí, eles vão continuar atualizando no game, lembrando é claro, que esse servidor aqui é privado, não é servidor oficial, que muita gente tem me perguntando na live, são aí, servidores privados, viu gente, então, tenham em mente aí, que são servidores privados, então, não é oficial, então vamos ver aí, até quando vai estar aí durando, eu espero que bastante, porque eu estou muito divertido bastante no game, assim, acho que com muita gente também, então gente, é só vocês estarem vindo aqui no site, está vendo aí o roadmap que tem, vai ser basicamente aí o guia, de como que eles vão estar lançando as atualizações futuras que tem, para o game, gente, não esqueçam de vir aqui e estar conferindo, outro negócio vai ser o seguinte, quando a gente pergunta aí, sobre como fazer o download do game, eu já mostrei para vocês, vocês vão ter que estar abrindo aí o programa do In-Ra, se vocês não tiverem um PC de vocês, tem que estar extraindo por ele, gente, coloque a necessidade procurando no Google aí mesmo, o In-Ra, vocês vão estar achando o arquivo, e tem que estar descompactando o arquivo em si, do Tera, feito isso aí, pessoal, vocês vão estar aqui na pasta do game aqui, vocês vão estar abrindo aqui o Nova, e vão estar abrigando aqui, se você estava aqui o Update, é este aí, executem ele, vai dar upgrade no jogo de vocês, para vocês estarem logando depois, aí o problema que o pessoal estava aí relatando é o seguinte, quem tem antiviso, é isso pessoal, geralmente esse UpdateTest, ele é notificado como vírus aí no PC de vocês, então, quem tem aí o Windows Defender, ou os antiviso que tem, essa mesma Kaspersky, vocês vão ter que estar autorizando o arquivo, para dar que está conseguindo logar no game, geralmente as outras vezes que tem, ele bloqueia, então vocês vão ter que estar aí, desbloqueando aí, o arquivo em si, no meu caso aqui do Kaspersky, que eu vou ter que vir aqui em segurança, a gente vai ver o Kaspersky, é claro né, e está aí, listando algumas coisas que tem, para ele não estar bloqueando o meu arquivo, não esquecendo de fazer isso aí no vocês também, aqui é autorizado, já autorizei, no meu caso aqui, como eu uso aí, o game esse Apache do jogo, em outro disco, não é o deslocal C, então geralmente aí, o Kaspersky não é um curso, somente aí, quem aí usa o mesmo SSD ou HD, vamos supor, a mesma parte de deslocal C, que é o sistema geralmente, é um deles acusam aí, que tem vídeos, no meu caso aí, como eu divido aí, os arquivos diferentes, então, difícil aí estar, meio que bloqueando esses arquivos que tem, mas se estiver bloqueando, vocês estarem vindo aqui na proteção de vocês, tanto no Windows Defender, como no antivíduo de vocês, estarem aí pausando, e tentar aí, extrair o jogo de novo, que caso tenha bloqueado, bom, você pode até afirmar, a opção aí, de verificação aí, de vídeos, como eu acho aqui para você, pelo Kaspersky, vai verificar e tal, geralmente no antivíduo de vocês, tem essa opção também, de verificar a pasta, mas no meu caso aqui, como eu já, autorizei, ele meio que, não notifica aqui, que tem nenhuma ameaça detectada, então, geralmente de vocês, podem estar bloqueando, é isso aí, um dos motivos de vocês, não estarem conseguindo jogar no game, não vai ser isso aí, outros motivos que tem, vou estar mostrando aqui, para vocês também, assim como a criação de conta, e está aí, criando a conta no site também, para quem for fazer, bom, sobre a criação de conta, pessoal, o que a gente tem dúvida, é o seguinte, vão no site, vão ter a opção de criar a conta, eu vou estar bloqueando aqui, a taxa preta, para vocês não verem aí, nem meu e-mail, nem meu e-d, aí, quando forem fazer, a minha conta, no caso, né, bom, eu vou estar aqui, eu já criei a minha ativação, e ele vai passar, passar aí, para você, um código, no meio de vocês, é o seguinte, o terem, esse aqui, ele vai estar na parte de vocês, como lixo eletrônico ali, vocês vão estar, copiando esse arquivo aqui, ó, o link, que tem ali o código, que está voltando no site, e ativando a conta de vocês, que vai ser colocado aqui, para ativação da conta, essa é a vocês, colocarem aqui, e ativar, pronto, agora vocês vão estar, aí, logando o painel de vocês, no caso, né, depois de vocês, logarm o painel de vocês, pessoal, vocês vão estar entrando lá, e criando aí, a sua senha, seu ID e senha, gente, não esqueçam disso aí, no caso, ela está mostrando, uma ativada como sucesso, vocês vão no painel de vocês, aí no site, criar a conta no jogo, vocês vão estar, criando a conta de vocês, e vão estar, ativando ela, tem que colocar o ID, e a senha, feito isso aí, pessoal, vocês vão estar, abrindo aí, o launcher de vocês, tem ali, inglês, português, e espanhol, já está aí, vocês colocarem, no jogo de vocês, é opção, né, eu jogo aí, em inglês mesmo, então fica aí, para quem for, está jogando o game, outro problema, que o pessoal, estava relatando, é o seguinte, aqui, quando você dar o launcher, vai pedir a conta, e o ID que vocês, criaram no site, lembrando, que a conta que vocês, criam lá, que eu mostrei para vocês, agora há pouco, se acaso, vocês colocarem aqui, a senha errada, o ID errado, vai dar ali, a autenticação, falhou, então, o que vocês, tem que fazer, vai no site, e tenta criar a conta, de vocês de novo, aí vocês, dando um logado lá, que vocês vão estar aí, criando a conta aqui, e logando no game, pronto, feito isso aí, já aqui no game, pessoal, é o seguinte, aqui no caso, eu já estou aí, com o, já logado, né, esse fashion, que eu mostrei para vocês, aí é o seguinte, é para vocês pegarem aí, as skins de armas, e também, skins de personagens, que tem, lembrando, é claro, que tem essa aqui, que vocês ganham no game, aí, em Silvia, e volta, eu vou te dar para vocês, e tem outro token, que você usa para comprar, o item, como fosse o prêmio, aí, eu xp de vocês, no game, esse prêmio, só está disponível, para as pessoas, que compraram, o pacote mais caro, não sei, tem que estar donatando, um servidor, para dar, e adquirindo, como é servidor privado, pessoal, tomei cuidado, para vocês, forem donatar, esse servidor privado, esperem um tempo, aí, para estar donatando, eu mesmo, eu só estou, com o VIP normal, que é a maior barragem, que tem no site, na minha conta, essa aqui, como é alta conta, eu mostro para vocês, de fundo, para vocês estarem, escolhendo o avatar, de vocês, e estarem, pegando, tanto avatar, como aí, perto de vocês, que é o cavalo, em si, né, vocês tem que estar, ativando, e colocando ele, na barra também, junto com as suas esquinas, vou estar mostrando, aí de fundo, para vocês verem, para vocês verem, não é tão difícil assim, aqui, avatar, só está, só está usando ele aqui, eu vou ter que ir para o personagem de vocês, e aqui é a skin, que tem da arma, lá, pronto, isso aqui, é o que eu tenho aí, para vocês, para mostrar para vocês, agora, se vocês estarem aí, matando, fazendo as questas principais, que é somente a vermelha, peguem nível 20, e vão para a DG, para vocês ficarem aí, o pano, e farmando itens, aí, até vocês pegarem nível 65, que é o nível máximo, do servidor, bom, aqui em si, nesse local aqui, vai ter, tem aí, os canais que tem, para vocês estarem aí, logando e tal, para fazer as questas, geralmente, alguns canais, tem mais gente, do que em outros, começando no game, então, passei que atraso bastante, até porque, eu já fiquei aí, cerca de uma hora e meia, na fila do, na fila em si, para pegar aquela, quest da florzinha, né, está na live gravada, aí no canal, quem quiser ver, está tudo aí no canal, estou fazendo live, aí todo dia, e aqui no caso, eu selecionei aí, outros do canal, né, e teleportei, bom, aqui na, no estrutura de táticas, que vai ser as skills de vocês, vocês vão estar sempre, tendo que vir aqui, neles, e tipo, está dando um pegueiro, nas skills de vocês, pegando as novas skills, que tem aí também, conforme vocês vão, progredindo no nível de vocês, lembrando que, gente, quando vocês pegam, as skills que tem, você tem que fazer o que, ativar ela ali, né, comprar no caso ali, e puxar para a barra, de você de ataque, gente, não sei se você estava perguntando, na live como que fazia, mas é bem simples, apertem aí o K, é, vai ter as skills de vocês, e vai ter aí, as skills passivas, e ativas, as de ativa, é que vocês arrastam para a barra, e as passivas, são aqui vocês, tendo o personagem de vocês, não tem como usar, como skills, para vocês estarem aí, arrastando e tal, não é tão difícil, pessoal, mas é o que muita gente, estava perguntando na live, então, eu vou fazer um vídeo aí, para vocês, respondendo algumas perguntas, e também criando a conta, e mostrando para vocês, como tem, como fazer algumas coisas no game, outro vídeo aí, vai sair no canal, para vocês em breve, outras coisas que tem, que tem muita gente perguntando, mas, eu acho que, para esse vídeo aqui, a informação aí, que vocês tem, sobre download, essas coisas assim, acho que está bem explicado aí, como criar a conta, download, e as skills que tem, depois é isso aí, só é vocês estarem aí, upando o personagem de vocês, viu gente, lembrando que no terra, cada classe que tem, são diferentes umas das outras, então, se vocês estarem escolhendo umas aí, para começar, se não gostou da classe, crie outro personagem, e daí vai, seguindo aí, o up de vocês, lembrando que, sigam aí, somente as quests vermelhas, que é das quests principal, façam nível 20 ADGs, para vocês estarem fazendo ela aí, e o pano, mas eu disse que tem, e acho que é isso aí pessoal, por vídeo é isso aqui, eu vou ficando por aí, vai ter live mais tarde no canal, dúvidas, deixem aí nos comentários, espero que tenham ajudado vocês, sobre como fazer downloads, skills, e também criar a conta no site, eu vou ficando por aqui, e, falou! E aí,